Quando você disse que iria entrar para a carreira política, olha, foi um dos anúncios mais naturais que eu já recebi na minha vida no meio cristão, porque 90 e tantos por cento dos que eu vejo se candidatarem à carreira política no meio cristão, acabam fazendo isso por oportunidade ou oportunismo. Sim, o cara está ali, ele já foi obreiro, virou pastor, agora é bispo, a comunidade dele, ele já fez as contas, só a comunidade dele consegue elegê-lo sozinho, vereador, ou a soma da denominação pode fazer dele deputado estadual, ou um grupo maior de igrejas pode fazê-lo federal, ele vai vendo aquilo e vai vendo quais são as oportunidades, mas se você perguntasse se ele tinha algum tipo de compromisso ou vocação ou interesse político dez anos antes da constatação, ele viria eventualmente dizer que está amarrado ou qualquer coisa assim. Então eu conheço essa moçada há uns milhares, a maioria deles são políticos e os evangélicos não são evangélicos na política, o que é absolutamente diferente. O político evangélico é despachante de igreja e de pequenos interesses religiosos, não é? Agora, o ver evangélico com a consciência do evangelho e da implicação do evangelho em relação ao próximo, quando ele entra na política, o resultado é de uma qualidade social e política extraordinária e é justamente em relação a isso que o meu coração sempre teve alegria a teu respeito e a minha oração sempre foi no sentido de que o Senhor te preserve. Eu também gosto muito de ver o tipo de pessoa que você e a Patrícia escolhem para estar ao lado de vocês na assessoria. São pessoas inteligentes, legais, profundas, solidárias, pensantes e quando um político tem bons assessores de boa cepa e de boa qualidade espiritual já é uma proteção também enorme ter aquelas outras mentes te protegendo de um monte de considerações que podem ser imediatamente interessantes mas a médio prazo podem ser laços para a vida da gente. Então eu observo não só o que vocês fazem, como vocês fazem mas vejo também os que estão em volta e gosto, tenho gostado a minha vida inteira quando, por exemplo, o Omar me disse que ia trabalhar contigo eu falei, puxa vida, que coisa boa, que coisa boa, vai ser ótimo e tantos outros, quantos me têm dito, eu fico muito feliz, muito grato outro dia eu estava conversando rapidamente com seu pai a última vez que eu fui pregar na Comunidade da Graça num domingo de manhã Você sabe que eu herdei o meu amor por você foi primeiro, foi emprestado, eu herdei dele Eu aprendi a te gostar, aprendi a te amar, aprendi a te admirar primeiro pelos olhos e pelos ouvidos dele E aí, também, com a vida, enfim, com a gente Pelos seus próprios Pelos seus próprios Mas ele me emprestou essa ele me emprestou a amizade, o carinho, o amor que é nosso, todos lá em casa Bom, você sabe disso Eu sinto, eu me sinto amado na casa inteira eu tenho uma família e a gente estava conversando eu falei, eu perguntei a ele porque você é o mais velho e tudo mais, eu perguntei Escuta, você imaginava quem como teu sucessor e substituto aqui no Ministério da Comunidade da Graça? Aí ele falou, eu sempre pensei que ia ser o Júnior Eu sempre pensei Depois ele fez a escolha política dele e eu fiquei observando de vez em quando eu imaginava que ele podia fazer uma volta Até que chegou um tempo que eu vi que não tinha mais volta que era que ele ia adiante e eu também dou graças a Deus de ver como o Ronaldo assumiu tudo com tanto amor com dedicação com entrega com objetividade ministerial com simplicidade Pastorzão E eu fico muito feliz muito, muito feliz com tudo que está acontecendo na casa e na família de vocês é uma inspiração para mim a tua mulher é uma mulher especialíssima e você encontrou bondade diante de Deus eu tenho encontrado uma mulher tão parceira e tão comprometida e tão humana quanto ela é de modo que para o meu coração é enorme felicidade e eu fico muito feliz que daqui a poucos dias eu vou estar no seu canal Sim, quinta-feira Não é? Quinta-feira da próxima semana aí no Instagram fazer lá um pinga-fogo eu brinco que é um paredão do bem fazer um paredão do bem então faça o que você quiser eu estou indo lá assim olha, todo teu vai ser muito, muito bom é é